Oi, gente, tudo bom? Tô aqui hoje. Gente, pausa! Toda vez que eu tenho que vir gravar vídeo aqui nessa casa, eu fico plantada aqui fora. E quem veio acordar bonitinho aqui, ó. Maria Antonieta, que veio acordar bonita, que tava dormindo, deu plantada uns 20 minutos ali fora. Mas, enfim, já virou moda, né, minha querida? Desculpa, amiga. Não, nem desculpa não, não sei o que. Não, gente, é porque eu deixei o celular no VibraCal. VibraCal. Eu deixei o celular no silencioso, aí a pessoa que me liga, eu não escuto, né? E eu silencio os vídeos. Tá sabendo, vai falar. Não, hoje tá... Pera aí, bora voltar tudo de novo. Pega o cadernal lá, Nina. Tá foda? Aí eu deixei no VibraCal. Mano, quer esse? Quer esse? Porque eu nunca ia ver. A cabeça não tá aqui, tá em Narnia, minha querida. Mano, a outra tá demais. Tá lá na insuna. Ai, tá doendo. Ai, cara, bora gravar. Aí eu deixei o celular no VibraCal. Não consigo, amiga. Do silencioso, eu acho que é mais fácil. Eu deixei o celular no modo silencioso e eu silenciei os vídeos. Amiga. Eu deixei o celular no silencioso e silencio também os grupos. Aí ela... Aê! Ela falava no grupo e ligava e eu não conseguia falar. E eu não conseguia acordar. Mas enfim, a Nina acordou e estamos aqui lindas e belas pra fazer o Maqui e Fala pra vocês. Aleluia. Maquia e responde, né? Sim, ontem a gente decidiu postar uma foto, tanto eu quanto a Shai, pra perguntar de vocês sugestão, né? De temas ou perguntas. Então eu postei a foto lá na página do Facebook. Se você não me segue, eu não sei o que você tá fazendo aí na sua casa. Perda, eu sou o que eu queria, tira. Vou deixar aqui na tela pra vocês se inscreverem, não, né? Acompanharem a página, seguirem lá. Então eu coloquei uma foto e aí deram várias, assim, sugestões. Gente, tem umas, assim, meio, né? Polêmicas. Polêmicas. Gente, vamos, vamos, vamos começar aqui. Vamos começar. É um assunto que bombou nessa foto. Não sei o que tá acontecendo. Não sei porquê, gente. Todo mundo... Tá todo mundo com ex, sei lá, minha querida. Eu acho. Eu acho que a bruxa tá solta, né? Menos eu. A gente vai fazer assim, né, amiga? A gente vai respondendo, se maquiando e a gente vai falando um pouco sobre... É, eu vou tentar, né? É, pra quem já assistiu o Maqui e Fala, da Chai, sabe que a experiência aqui não tem. Foram... Foram várias sugestões e perguntas, mas eu acho que dá pra gente responder tudo. Fala da nossa maquiagem dia a dia que a gente vai começar. Ah, tá. Daí a Amanda Gonçalves, ela falou, falem sobre a maquiagem coringa de vocês. Então a gente vai meio que fazer uma maquiagem coringa que a gente tem, né? Eu vou fazer uma maquiagem que eu vou tombar, Gabi, aqui. Porque eu arraso, né, gente? Fazer alto esfumado aqui, minha querida. Aí, então, é uma maquiagem assim, que quando a gente não tem nada pra fazer, a gente faz ela. Tu sabe qual é essa? Tu tem essa maquiagem na pagamento? Gente, a maquiagem que eu faço é o quê? É um ponto de luz, porque eu acho isso o máximo. Um batom, rímel e a pele, né, gente? Porque eu não sei fazer maquiagem. Todo mundo tá careca de saber. Tá aqui, é quem salva a vida, tá cata? Mas bora lá, bora lá, bora lá. Vou começar, né? Porque já foi seis minutos só de abertura, só de tempo. A outra tá engatada aqui, minha querida. Eu engatei aqui, é porque... Calma. Bora lá. Eu vou pegando aqui as perguntas, a gente vai se maquiando e aí vai acontecendo tudo, tá? Só não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. A primeira pessoa, que foi a Elisa Alencar, perguntou como vocês se conheceram. Tu lembra? Eu ia falar uma vez que tem aqui. Lá na Cefaz. O povo de fora não vai entender. Lá na Cefaz, gente. Vocês não sabem o que é a Cefaz? Lá na Cefaz que tem aquele legal lá. Deixa quieto, né? Eu tô falando isso aqui, não. Eu conheci a Gabi através da Luana. E aí a gente se conheceu no Workblog, né, amiga? Foi. Foi a primeira vez que eu vi a Gabi. Tava lá toda trabalhada, minha querida. Olha, né? E aí eu conheci ela, a Luana me apresentou. Aí ela se apaixonou por mim de cara e aí tamo junto. Até hoje. Tem uns três anos, amiga. Quantos anos tem o Workblog? Foi, acho que faz uns dois anos. Vai fazer dois anos agora em dezembro. Uns dois anos que a gente se conheceu. Gente, a minha maquiagem é só isso aqui, ó. Passou a pálpebra. Pois é. Bora falar. Eu tô usando esse pente pote da MAC. Que o nome é Berry Study. É um... Que dá só uma iluminada, assim, na pálpebra. E a Chai começou usando essa sombra aqui da Mary Kay. Aponta aí, amiga. Esta queen? É, essa douradinha, meio cobre. É, meio cobre. Porque, mano, eu não sei. Aí ela passou tudo na pálpebra móvel. E aí, o que é que tu vai fazer agora? Não, aí eu faço isso aqui, eu já puxo com uma parada de ponto de luz. Que eu sou a garota da luz, gente. Se você não sabe. Olha, menininha. Só falta andar com a luz, assim. Você não dá. É isso. A gente se conheceu no Workblog. Que foi um evento que eu, a Luana e mais uma outra amiga a gente fez. Que veio até a Beca Bright e tal. E aí a Chai foi nesse dia. E aí a gente se conheceu e... A Luana, a gente que acabou. Aí tá muito, gente. Aí deve ter falado. Não, é essa daqui. Não vou nem falar. Mas tudo bem. Aí eu peguei uma sombrinha marrom. E vou passar aqui na... Gente, a raiz dos cílios. Só pra fazer um esfumadinho. Porque como é a make coringa da gata... Eu vou continuar aqui, gente. Porque eu só não sei fazer. Vou passar agora só uma máscara de cílios. Um marronzinho, não, amiga? No côncavo. Não sabe, não? Olha, né? Mano, é a maquiagem que eu sei fazer, amor. Não vem inventar outra coisa aqui, não. Tá ali a máscara. Ah, não. Eu sempre faço também um delineado assim. Só pra dar uma levantada. Então pega a canetinha aí. Porque o olho é meio caído, né, gente? Tá, então bora pra outra pergunta. Ela vai usar... Fala aí, amigo. Eu vou usar esse delineado, essa caneta aqui. Porque é ótimo pra quem não tem coordenação motora como eu, da Make B. Vamos lá, né? Torcer pra que saia certo. Aí a Tainá Michiles, o Ravel... Ai, não aguenta. A Gleicione... Sei que umas quatro pessoas pediram pra gente falar sobre ex. Aí o Ravel perguntou assim. Quero saber o que vocês acham de pessoas que voltam pra ex, mesmo sabendo que a pessoa não gosta nem um pouco... Bora responder cada um aí. Porque do Ravel é uma pergunta interessante. Então a Tainá Michiles falou. Falem sobre ex, né? Gente, ex já tá falando, é ex. Ex. Esqueça. Por favor. Eu não sei porque que vocês me casquetaram com esse assunto, mas tudo bem. É um assunto polêmico, vai ver, né? Tem alguém aí com ex. Todo mundo tem ex na vida, minha querida. Aí o Ravel... Eu não tenho muito o que falar, não. Esqueça. Eu não tive muito ex na minha vida, então... Aí agora a do Ravel falou. Quero saber o que vocês acham de pessoas que voltam para ex, mesmo sabendo que a pessoa não gosta nem um pouco dela. O que que tu acha sobre isso? Não, tem que ver aí, porque cada caso é um caso, né, gente? Voltou para o ex, ou pode rolar o interesse aí de alguma parte, né? Tanto do cara quanto da menina. Não sei se ele tá falando em relação a quem voltou. É a quem voltou, amiga, que ele tá falando? É, a quem voltou. Ah, gente, pode ser um interesse aí. Vai ver o cara, né? Tem a grana, ninguém sabe, meu querido. E o que eu acho é que, pô, cada caso é um caso. Não, cada um sabe da sua vida, né? Cada qual sabe o... Nina! Olha a menina, tu viu? Cada um sabe da sua vida, todo mundo paga as suas contas, entendeu? É isso que eu acho. Cada um sabe o que faz. Então, se voltou por interesse ou não... Interesse, gente. So sorry. É, interesse. Porque se ela sabe que não gosta, vai ficar com cara pra quê? Ou ela gosta muito e não tem amor próprio. É, e quer fazer de tudo pra dar certo, sendo que é uma relação que já acabou, né, querida? Melhor se mancar. Aí, então, eu acho assim, que se quiser voltar, volta, né? Porque cada um faz o que quiser. Mas eu não acho legal. Se sabe que a outra pessoa não gosta, não tem problema. Gente, vamos se valorizar, tá, queridinha? Pelo amor de Deus. Tá. Aí, a Aline Batista falou... Alô, que tipo de aventura engraçada ou mico vocês já pagaram juntas? Beijo, Gabi e Chai Santos. Super fãs de vocês. Beijo, Aline. Obrigada pela pergunta. Eu acho recente, é? Fala aí. Gente, mico e aventura a gente passa quase todos os dias. Quase todo o tempo. Detalhe que meu delineado sai um pouco grosso, que não é pra sair isso, mas foi o que deu. Olha, a Vini, a Sara tá se inspirando lá no meu vídeo, queridinha. Recentemente, antes da festinha da Buse, a gente foi ao centro comprar algumas coisas, nananã, pra festa e tal. E aí, a gata aqui, a inteligente rara, pensou, bom, eu vou abastecer depois. Quando a gente sair do centro, eu vou abastecer. Só que não deu tempo de chegar no posto, meu querido. O que que aconteceu? Ainda bem que a gente tava uma rua depois do posto. Glória, senão a gente ia andar esse sol do cão. Meu pai, não ia prestar, não. Acapaz de elas entrarem no busão e me deixarem sozinha. Aí, o que aconteceu? A gente ficou apenas no prego. Engraçado o que foi? A Gabi tava na frente comigo. E eu falei, amiga, amigo, não acredito. Tu tá sentindo? Vai pegar, vai pegar, vai pegar. A Luana, o que que a Luana tava fazendo? Atrás, na insana, falando não sei com quem. Minhas confiança. Sabia nem o que tava acontecendo. O que que aconteceu? Pregamos. A sorte, a sorte. Que tinha uns caras lá que ajudaram a gente a estacionar. Fomos atrás de gasolina. Detalhe. No meio de uma avenida super movimentada. Que eu nem sei qual é aquela avenida. É a avenida daquele... Lá no centro do Mercadão Adolfo. Adolfo, né? Tipo ali na Igreja dos Remédios. Tipo ali na Igreja... Depois da Igreja dos Remédios. Aí, a gente pregou bem no sinal. Ainda bem que não foi numa rua, tipo, de Jamal Batista. Assim, não, minha querida. Ia berrar pro meu lado. Que o Detranha ia bater lá. Os caras lá de um bar para um bar muito encardido. Muito escroto. Aí, eles ajudaram a gente a dar bem, né? Descemos no sol do campo. Atrás de gasolina. Meu Deus. Aí, vai atrás de garrafa pra pegar o gasolina. Gente, isso que é amiga, né? Na hora que a gente vê. Na hora do sufoco. Não, porque eu pensei que ia dar tempo pra chegar no posto, né? Mas... Aí, a Suelen Lima. Linda. Beijo, Su. Ela tem um blog. Tem um canal também. O canal dela é super badalado, querida. Que ela faz umas edições. Tu nunca viu o canal da Suelen? É muito legal. A Suelen Lima? Ah, tá. Beijo. Sabe que tem tanto Suelen, mas enfim. Aí, amei. Aí, ela falou assim. Falem sobre viagens. Que fizeram e que querem fazer. Por onde e por quê? Fala aí, amiga. Tu quer viajadeira. Olha, eu fui... A viagem mais incrível que eu já fiz, que foi aqui no Brasil, foi pra Fernandes de Noronha. Eu fui lá, fiz mergulho. Ficou o fim, gente. Ficou tão feliz. E gritei horrores e não podia gritar. Vi tubarão, nananã. Foi Fernandes de Noronha. E é incrível, gente. Nossa, eu acho que é um dos lugares mais lindos do Brasil, a Fernandes de Noronha. Vale muito a pena. E assim que eu vou fazer futuramente, vou pra Argentina com a minha amiga. A gente vai fazer as mais doidas da Bahia pra lá. E um lugar que eu quero muito conhecer um dia na vida, eu acho que é... Como é aquela das pirâmides? Egito. O Egito. Gente, mano, eu ia fazer a múmia lá. Tu é doido, né, querida? Só ia dar o lugar. Ia dançar é o tchan lá, não. Ia dançar o rala, ralando o tchan pra lá. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar pedindo. Rala, ralando o tchan. Rala, mãe. Vou fazer a Cléo pra trabalhar. Gente, assim, quase todo ano eu tô viajando, né? Aquela, vamos ver. Ah, viajadeira. Mas é porque quase todo ano eu viajo pra visitar minha família. Que meu pai, ele não mora aqui em Manaus. Ele mora em São Paulo. Agora, na verdade, ele tá morando em Minas Gerais. Que ele se mudou ano passado. Ano passado não, esse ano. E, assim, todo ano eu viajo. Nesse período mesmo da Beauty Fair e tal, eu vou pra São Paulo. Mas esse ano eu acabei não indo. E esse ano, mas esse ano eu viajei. Fui pro Rio de Janeiro com a Luana. Eu acho que muitas de vocês que acompanham aqui no canal e me acompanham nas redes sociais também devem ter visto eu postando foto, vídeo, hein? Foi legal viajar as fotos. Foi muito top. Eu já viajei pro Rio. O Rio foi uma viagem, assim, incrível. Porque eu fui com uma amiga, assim, que eu gosto muito. E a gente fez várias coisas. Conheci também uma amiga que eu conhecia só virtualmente. Foi a Joyce Braga. Nossa, ela é uma pessoa muito gente boa, assim. Uma pessoa muito incrível. Linda, né? Linda. Maravilha, mas maquiagem. Maravilha, a senhora vim me maquiar aqui, minha querida. Manaus. Então, a Joyce é muito gente boa e eu tive o prazer de ficar lá na casa dela. Então, foi super incrível essa viagem. Conheci várias coisas. Rio de Janeiro era um lugar que eu não imaginaria que eu ia gostar tanto. E eu gostei muito de lá. Então, assim, já fui pra São Paulo, Minas, já fui pra Rio de Janeiro. Viajei mais pelo Brasil, né? Boa Vista, que eu acho que nem conta muito. Mano, né? Conta, né? Viagem. Partiu fronteira. Aí, já fui pra Venezuela também, que foi o único lugar que eu fui já, assim, fora do Brasil. E viagem que eu quero fazer, ai, gente, tem tantos lugares. Mas o primeiro, assim, que eu tenho muita vontade mesmo de ir a Nova York. Ai, eu tenho um sonho muito profundo de ir em Nova York. Califórnia, São Francisco, não sei. Tenho muita vontade. Outro lugar que eu tenho muita vontade de conhecer também é Paris, porque, né, gente, aquela torre lá. Mano, se joga lá da torre, menina. Mas uma viagem em sonho que, recentemente, eu tenho muita vontade de fazer é aquela de Bora Bora, que a Carol fez. Ai, mana, a Carol lacrou, minha querida. Carol, pra quem não conhece, ela é do Toque de Neon. Vou deixar aqui o canal dela, porque agora, recente, ela foi pra Bora Bora, de Lua de Mel. E, com certeza, vai vir vlogs muito babados, confusão em gritaria que ela vai postar. Gente, as fotos incríveis. As fotos delas e os snaps foram os maiores na Lua de Mel. Acho que eu fiquei babando todos os dias. Então, acho que essa viagem de Bora Bora também é incrível. Mas isso é só quando tiver de Lua de Mel, né? Quando eu casar com o meu boy e tudo mais, aí eu vou. Vou passar de batom, gente. Eu vou passar esse daqui, que é o Sisoni da Dylos, que é um nudezinho. É a maquiagem básica mesmo. Daqui a pouco eu falo o que a gente usou na pele. Passar o Marsala, porque, né? É o da Chai também, né? Que ela só sai falando em Marsala. Daí, a Erika Silva. Um beijo, Erika. Olha a tela ali do computador. Berrou com o nosso lado. A Erika Silva pediu pra gente fazer a tag que bate no liquidificador, que é aquela smooth challenge. Só que a gente não vai fazer agora, né? Porque a gente nem se preparou ainda pra fazer. Mas vamos pensar nisso, né, queridinha? Aí a Marciele Almeida falou que achou que te viu numa ponta negra. Manda um beijo pra Marciele, queridinha. Olha como é que a senhora ousa falar comigo. Da próxima vez, vai lá, minha querida. Puxe meu cabelo, me dê uma cotovelada. E fala comigo. Beijo. Não sabes que é a minha seguidora mais querida, assim. Que, cara, ela sempre tá aqui comentando e interagindo e tudo. Beijo, Amanda. Manda um beijo pra ela, a Chai. Beijo, Amanda. Bárbara Silveira também é outra, que tá sempre presente. Falou sobre, é... Pediu pra gente falar sobre produtos que surpreenderam. Gente, fala babado. Acabei de chegar... Quando eu cheguei na Gabi, eu falei. Um shampoo que eu usei ontem, da L'Oreal. Que é liso sedoso. É um meio com... Um amarelo com rosto. Mano, o quê? Até meu boy falou que meu cabelo tá mega macio. Arrasou. Gente, um produto que me surpreendeu... Pior que eu nem sei falar pra vocês, olha. Uma maquiagem. Um prize. Pera, deixa eu... Ah, tá. Pega esse pó da Avon aí. Esse pó aqui, ele me surpreendeu. Olha que eu não sou muito de... Ai, pó e tal. Não, não, não. Mas, gente, eu adorei ele. Ele é super sequinho. Ele fica uma camadinha bem fininha. Então, eu adorei. E ele fica super mate. E eu não acreditava nesse pó. Eu achava, assim, que ia ser ruim. Não dava nada, né? Eu tenho isso também. Ele é bom. Ah, outra coisa que me surpreendeu. Agora que eu lembrei. Essa base aqui me surpreendeu muito da Contém um Grama. Que é a minha model. Ela já tem resenha aqui no canal também. Ela me surpreendeu porque eu achava que eu não ia gostar. Achava que a cobertura ia ser ruim. Que não ia ser legal e tal. Ela é maravilhosa. E eu amei de paixão. E eu vou deixar aqui a resenha. Não vou falar muito não. Que aí vocês procuram e vejam. Porque esse vídeo tá imenso já. Aí a Gleicione Santos também pediu pra falar sobre ex. E a gente já falou um pouco sobre ex. Então, eu acho que tá tudo bom. Gente, tá todo mundo com ex mesmo, cara. Eu acho que tá todo mundo com ex. Porque ex é pra ficar na lembrança, gente. Vamos procurar coisa nova, né? Se amar em primeiro lugar. E esquecer. Por mais que seja dolorido. Tem ex-boy. Tem ex-amizade. Gente... É, ex... Eu acho que ex inclui tudo, né? Ex-amizade. Esqueça. Esqueça. É, também tem umas amizades aí. Ex-amizades. Ex-amizades. Que são, assim, pra jogar. Mas isso só serve pra gente amadurecer, cara. É, eu acho que ex, ele tá na nossa vida pra gente ver que aprendeu. Até porque nós também somos ex de alguém, né? É, ex de alguém. E tenta lembrar só as coisas boas. Porque, mano, é tênis. E dos aprendizados. Porque quando a gente tem uma relação, tanto de amizade quanto de namoro, a gente aprende sempre. Então, o que a gente errou numa relação, a gente tenta consertar na hora. Não, e sabe o que eu acho engraçado também? Porque tem gente que consegue ser amigo de eles. Não. Pois é, eu também. Não sou sorry, eu tenho. Eu fico lembrando que a gente já viveu com as paradas e sei lá. Vai que rola um replay, né? Eu rola. Nunca fui no replay. A início, acabou a maquiagem. Já. Acabou as perguntas. Ahimimimimimiimiimi. Foi. Gente, muito legal que todo mundo perguntou. É, verdade. Eu queria que tivesse sido mais perguntas, mas... Não deu tempo, eu acho, né? É, verdade. Acho que foi ontem de noite que a gente postou Então acho que vai pintar outras Se pintar outras perguntas nessa foto A gente volta e a gente responde É isso aí, minha querida Então sigam a gente em todas as redes Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo, gente, eu amo invadir aqui Me sinto quando eu tô aqui no Gabi Segue a Shai lá no Snapchat É, eu vou deixar aqui todas as redes sociais da Shai também E lá no canal que vai ter um vídeo mara Né, amiga? É, verdade Olha, a Shai vai estar subindo agora Já tá subindo Acho que quando esse vídeo for ao ar O dela já vai estar no ar Com o boy dela Torta na cara com o boy 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 Não, a outra eu não sei O problema dela hoje é o troca-troca da estrela Pela fé Com o boy e magia dela O torta na cara Então assistam lá Tá muito engraçado Eu já vi uma prévia do vídeo E é isso Clique em gostei pra gente Se inscreva nos nossos canais Eu vou deixar o canal da Shai também aqui no box De informações pra vocês se inscreverem É, siga a gente nas redes sociais Falei, né? E é isso E é isso, galera Um beijo Um beijo no coração Um beijo no coração de vocês E até amanhã Tchau Tchau Uhul O que foi, mãe? Tu quer subir? Quer, né? Ai, meu Deus do céu Você quer subir no corinho de mamãe Oi, gente Oi, gente Peraí Começou, né? Nina Maria Ai, Antonia Ai, meu Deus do céu Oi Oi, Shai Tá, eu vou levantar pra tu falar Vai Toda vez que eu pego, ela se machuca Onde é, amiga? Não sei Vamos te pegar Tá bom Vai Foi quem? Sim Oi, Shai Vamos lá Não, mas aí a gente vai começar Depois a gente faz a abertura A gente não começa com essa cara Ou a gente começa com essa cara Ai, é melhor começar com a abertura A gente começa com essa cara Não Depois faz o entorno É, é verdade Maquiagem, né? O que a gente faz? Amor, peraí Bora gravar a abertura Bora logo Logo a abertura? É Vamos Bem, 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 irmão Assim É setembro machinery A gente começa com essa cara A gente chega A música A gente chega A gente chega A gente chega Toca A gente chega A gente chega A gente chega